Pra ser mais valente, se mexer, sem se escorar no caminhão Não se levanta, no barro sem as mãos Tanta limpeza, sempre arde, sem adestrar, vem vingar a si Forçados se protegem, não mais se perdem De tão entordados, são a forma do caixão Enterrados em estado de eterno insatisfação Tanta limpeza, sempre arde, sem adestrar, vem vingar a si Na costura de um pedaço Ninguém pode se mover até cruzar o chão Não me toque em seus sujos Ninguém pode se mover até cruzar o chão Só você arde assim Ninguém pode se mover até cruzar o chão Só você arde assim Não sei mais Quem vai me ressuscitar Desquece meu teu fujo sem valer Não sei mais Quem vai me ressuscitar Desquece meu teu fujo sem valer Não sei mais Não sei mais Quem vai me ressuscitar Não sei mais Eu não sei mais 2 E eu não sei mais Eu não sei mais Um profundo até onde se vai, onde está você? Já tivemos sorte em acontecer De ordem em ordem vão me esquecendo porque estou aqui Já que o cheiro me fez me unir Você se esconde porque é sempre melhor eu fugir Só você, já, sim, só você, já, sim 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.